ai Mark você vai dormir na hora que o Dark descansa é aí que a Rebeca deixa eu ver Rebecona se o bofita já tirou seu lanche está retirando seu pedido tudo mulher quanta coisa para fazer aqui tem que fazer um de cada vez é a Pinocca eu não sei como faz esse ou da enfermaria na enfermaria você faz e depois tem que esperar o cara colocou muita coisa para fazer achei um corpo mas eu não sei não vi quem estava perto mas achei um corpo o verde estava perto o jubileu jubileu mas não tenho certeza jubileu se foi você fala agora eu vou estar ali porque ele não reportou o corpo tipo ele não reportou tipo ele viu e não falou é foi o jubileu não é será que é sabre notícia não beijão não sou eu não se me reportar pode reportar mas não sei eu não realmente eu fiz de baixo oxigênio acabou eu tava indo eu tava olhando as câmbaras o Alexandre tá parado sem fazer nada o Alexander parado sem fazer nada a Demi fechou e sabotou a porta que sabotaram a porta aqui bicha a Demi sabotou a porta eu vi na câmbara eu você sabotou eu vi Demi para de ser doida que eu sabotei a porta mas tá louca eu tava indo lá fazer minhas obrigações luxo a Demi sabotou como assim que ficou travada a porta não abria né ela passou e a porta fechou não abriu-se mais ah mas não foi eu que sabotei não é essa que sabota eu que sabotei a portada Rebequinha eu vi também a porta ficando travada de repente ó a Demi aqui parada eu tô fazendo obrigação eu achei achei o azul achei o corpo doando coisa é é a Demi é a não 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 é a Demi não é a Rebeca que a Rebeca que tava subindo daqui de cima é amarela é amarela pode votar subindo da onde mano pode votar do elétricos matou matou azul elétricos entrando no tubo ridícula ridícula hipócrita tá aleijada entrou no tubo depois tu acha que tu me engana tu acha não Amara você tem que começar a jogar com seus sem sentar sentar joga por você é quem é quem é quem é a Rebeca mesmo é pode votar que eu bicho te manca vem a fraqueira não vem a forte não você vai ser a próxima você vai ser a o que está acontecendo reto E aí E aí E aí eu tava botando o negócio na hora ainda ganhou essa idiota é vermelho entendeu Aham você vê que eu tenho que fazer eu tenho que passar o cartão aqui cadê meu mapa ai devia ser um mapa no M né você tá mais fácil e aí 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 o amarelo o amarelo bicha o amarelo não era não era branco o branco o branco perto da elétrica Foi o branco Perto da elétrica, fodeu Na verdade eu não sei, mas ele tava em cima do corpo O branco tava em cima do corpo E não reportou Eu que reportei Foi ele que reportou, não, Miguel Foi ele que reportou, porque eu fui em cima e reportei Muito estranho Eu vou votar nele Eu jurei que eu que tinha que reportar Porque ele tava em cima do corpo e não reportava A gente tem que arrumar a iluminação Tá escuro, o que é isso? É porque quebraram a energia Sabotaram Eu que sabotei O copo dessa piranha Pronto, a luz voltou Aham Olha só A onde? Cafeteria? Não sei Eu tava com a amarela Você viu que eu passei por você, né, miga? Uhum E passei pelo branco também A Beca já morreu? Aham É pra votar em quem, Beca? Eu vou esquipar o voto Eu esquipei que eu não sei quem Esquipei que eu não sei também Tem que encher os motores lá embaixo Tem que fazer quantos pontos na direção de ficar matando as coisas? Não tô acreditando De novo Nossa, mulher Você não tem nada nem piedade Eu achei pouco Eu tava com o branco Ele achou o corpo Junto comigo Eu tava indo denunciar Você jogou uma palhaçada Quem? Não sei Não sei Eu e o branco Achamos o corpo Fica estranho Eu jogo de aceite Vocês acham que eu preciso Desse babados? A retorna é dela Porque ela não perdeu uma Tem agora de impostora Porque se ela é dela Impostar Ela vai ser a impostora Amiga Eu vou deitar Já, amiga? Deitar, já Já Cansosa Você é morta pela Queen Sabrininha Tripuladora só Tá, mãe Tá Ah, fiz três tarefas aqui Já Tem um pofo parado Ali no meio da sala Eu não sei fazer Essa enfermaria aqui não Bicho Amiga, tem que clicar Tá vendo no use Ali na direita Embaixo Clica ali Aqui é muito fácil de morrer Porque demora muito Para fazer isso aqui Aham É, ó Mais um Fiz Amiga, vou terminar De completar todas as minhas Ó, a Ramona Tá sozinha ali na sala Viu? Acho que ela tava no bueiro Esperando alguém Se apacatitar Pronto, terminou De todas as minhas Vamos ficar juntas Não, só Vem comigo aqui Na sala de administração Vem Vamos ficar juntas Amiga, preciso fazer aqui Um negócio Não, vai, vai Com você Tem um monte pra fazer aqui Não vai, faz Faz Se a gente andar junto A gente já sabe Que a gente ia confiar Vai, faz Tô aqui te olhando Morre Brincadeira Ai Bem que eu queria ser Plush Twist Ah, não Já fiz todos os meus Vai que eu te acompanho Pra você fazer os seus Bem tranquilinha Pronto Ó, esse Orange aqui, ó Você viu, né Vai ali procurando Mataram o branco O Orange tá muito estranho Toda hora parado Esperando na esquina Só que eu tô com a Luceta docinha Junto toda hora Fiquem de olho neles Vamos fazer essas missões Tudo junto, amiga Vou esquipar meu voto agora Não vou votar em ninguém Calado, Orange Tá me xingando O que, Ranhento? Ele espumou, deve ser ele Viu, amiga? Porque ele espumou Quando você espuma É porque você é Vem, amiga Comigo Comi, Sabrininha O Zero 2 tá atrás Cadê, cadê, cadê Cadê você? Volta aqui pro meio Volta pro meio Volta pro meio Que eu te perdi Tô na sala lá Da salinha lá Que a gente tava Tô descendo Agora eu tenho um negócio Pra eu fazer lá em cima Olha, a gente passou aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Tá com você Vai, faz Fez Fiz errado Tô ficando louca Ó, Joana aqui Tô só de olho Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem aqui Ó, ó, ó Olha lá Toda hora Toda hora Olha lá O Orange Eu não sei, bicho Eu não sei Esse Orange Ele, eu acho E a menina Mas ele tá muito desconfiante E a Ramona Se não for o vermelho Orange Eliminado Eliminado Na próxima Volta no Zero 2 Que o Zero 2 também tava Estranho Ele falou que viu Vamos ver se ele tá sendo sincero Calado Para de xingar Que você não tem idade Pra isso Ranhento Ai, falando que eu tenho Distação por voz Meu computador Porque eu De tudo que eu falo Ah, ele pisou Era o Zero 2 mesmo E a Ramona junto Não sei Vem cá Me segue Não, amiga Vem comigo Vamos na enfermaria Vem na enfermaria Ixi Ó, traga o botão Na frente Não foi a Ramona Não é a Ramona Foi a Ramona sim Na nossa frente Não foi, bicha Ela voltou Não é a Ramona É o X-mail Eu acho Não era a Ramona Ramona ficou travada também Pra sabotar ali É na onde que sabota? Eu acho que a Ramona Porque ela sabotou e voltou Ramona sabotou Na nossa frente Na nossa frente Minha e da Amarela Se não for, né Vou botar nela Foda-se Foda-se E meu voto Vai ser pra ela Hoje Meu voto é dela Viu desde o começo Ai, amor Você tá achando Que você é aqui Pra você derrotar A Queen Sabreninha E a Queen é Bequinha Eu falei desde o começo Esse bicho é a Ramona É a Ramona Boca de tacuajara Boca de buceta Que é um tipo mentiroso